E aí 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 Amora Uma bateria Uma bateria para o Luís E aí E aí É a mosca? Não tem mosca de mançada aí não Hum Uma folha entrou na minha boca Essa é a abelha tirando terra para levar para a cara dela Querem roubar as terras aqui do mundo inteiro, é? Não, não demora Então toma essa A abelha, vocês querem morrer, é? Morrer, quer roubar nossa terra? Morrer, morrer Morrer, morrer essa queda enorme Minha é grande Bora, Júlia E se vocês gostam, né moleque? Está na água, né? Vou pegar algum peixe Não, não, porque eu estou pegando bastante, sabe? Ui, descei Bora, calma, calma Não, não pode fazer um pergulhão Faz banho, faz lama Só fazendo lama aí Vou limpar Tem a mão aqui aqui Bora, toma banho, é? Tá muito pesado BR-156, quilômetro Não sei É uns KMs e tantos Não, não, não Não, já vai fazer lama Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Essa é a boa Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Com a mão aqui Um ением